E a final é naquele speak DJ, separa aquela pra nós Separa aquela Tá separada? Vamos que vamos, DJ Aperta o play, solta a nós Deixa os meninos se matar que eles tem coisa pra eles Chega vai perto aí Chega vai perto Passa uma voz aí pra nós, tá ligado? É a final Tá geral redido Tá geral redido Bota a mão pro alto que isso é bicho de bandido Tá geral redido Tá geral redido Bota a mão pro alto que isso é bicho de bandido Você tá ligado, tô tipo dinamite Agora eu vou passar o resumo nesse beat Eu perdi na letra, a fopira pode vá Mas hoje eu tô de volta, eu faço ruim de quebrar É essa a questão, entende essa fita Você já tá ligado Que aqui não acredita Se não tá entendendo qualquer sigla Porque eu acredito em Deus Eu não me escondo atrás da Bíblia O livro sagrado da vida Aliado Melhor você parar Porque você tá derrapado Já era Você pode encarar no meu olho Mas eu sei que no seu cérebro as ideias é igual pimpolho Então você já era Entende a condução É porque contra mim cê roda que nem peão Vixe Fez a lição de casa Estudou que nem estudou em nove E Vai que vai Dois gordos na voz Vem geral que vamos lá de novo aí Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue E o que vai correr Sangue Lógico Porque o pai é Drift King Cê entendeu? O clima fica hostil Drift King É de cada um King Kong Joguei o barril Já era meu truta Como se fosse um barril de rap Vou atropelar Porque você é só moleque Até joguei o barril Mas senta nesse bonde Como me acima são chaves Céu Chaves No barril se esconde Moleco Vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para ajudar Não Barulho para dois gordos O A02 Gordo Terminou Volta DJ Sorta nóis Caraca Tira o fundo pra cima Cadê, 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 cadê Trazerá rendido Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Trazerá rendido Trazerá rendido Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Vocês repararam o jeito que ele rima vai descer do salto O beat é de bandido a cena eu tomei de assalto Mãos pro alto Mãos pro alto Ergue a sua mão Cê fala até de bíblia Mas será que cê vai ter a salvação falar de bíblia Cê entendeu como é que eu manjo 509E Do Escorro do Oitavo Anjo Tô até de uma trombeta eu tô tocando Cê pode ter certeza que pro céu eu já vou mandando Cê entendeu que eu vim dizer 509E Eu apresento 510 formas diferentes por cê morrer É totalmente diferenciado eu tenho talento E te ganhar pra mim é fácil É outros 500 Vai deixar Vem geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Essa é a história de um anão que deschavava, lá não deschava, lá não deschava. E o anão já deschavou e ainda botou na plant, o que vocês querem ver? Demorou, 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 demorou. Demorou, deu pra entender as ideias que cê lança falando do 509E. A sua rima foi da hora, ela foi show igual 509E. Eu sou o pesadelo que o sistema criou, é essa a questão, entende na batida. Por isso que eu falo, acabo com a sua vida. Ele é tritfiking, passamos assim. O Robert a batalha fica comendo amendoim. Então já era meu chapa, é só pra quem entende. E é por isso que aqui você é decadente. Por isso que eu falo, aqui não é comum. Chaves se esconde no barril e na batalha tem mais um. Não, não, aí cês tão arrastando. Calma aí. Calma aí mano, aí cês tão arrastando. Afinal, um alto nível cês chegam com essas ideias aí mano. Ae, cês ouviram, cês já sabem como é que funciona. Barulho para dois gordos. Agora eu fico com cara de otário aqui. Barulho para o Jonão. Iiii, não senti firmeza não produção, cês sentiram? Mais uma, mais uma, pode afirmar? Barulho para dois gordos. Barulho para o Jonão. Facilitou um, vota mais pro Jonão. Então é um a um, terceiro round. Parou aí em pé, bate e volta. Dois gordos na voz, bate e volta. Terceiro e decisivo round, essa é a final. Depois disso não tem mais nada, DJ. Aperta o play, solta nóis. Iiii, 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 iiii. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Ah, ei Jon. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Já era meu truta. Eu explico a situação como se fosse amendoim. Vou te morrer, cê só frico grão. Porque pra te bater, esse é meu maior motivo. Barril na sua frente, cuidado que eu sou explosivo. Já era, precisa mais, será nessa linha. Enquanto eu sou explosivo, você é só uma biribinha. Diferenciado, igual chave, cê sente o baque. Biribinha, na minha frente cê só teve o biribar. Eu sou biribinha, nessa que você deu guela. A biribinha que cê pisou, cê tava descalço e pisou nela. É essa a questão, aqui não dá migué. É tipo biribinha, cê fica com dor no pé. Você é um barril de dinamite, na moral. Com isso eu não ligo, porque eu sou um pica-pau. Então tu tá ligado, entende que reclama. Barril de dinamite é o foco principal da trama. Já era, ele vai apanhar e não vai ser nem brincadeira. Levanta a mão pro alto, te chuto da cachoeira. É só pra cê entender, como é que eu já te calo. A biribinha não me dói, que no meu pé eu tenho calo. Ele fala de cachoeira, deu pra entender. Cê fala de cachoeira, agora eu vou entender. É tipo Shiryu, só que você não entende. Quando eu tô rimando a cachoeira, volta de trás pra frente. De trás pra frente eu entendi a situação. Só que de trás pra frente não vai ter aqui nenhuma condição. Cê imita o Michael Jackson, eu tô aqui como se fosse Junior Walker. Cê vai de trás pra frente, bora de Milwaukee. Todo mundo fala de Michael Jackson e de Milwaukee. Eu acho que nesse bagulho a parada é recalque. Eu sou ressemerante, o Michael Jackson tá tudo bem. Eu não falo que você é artista, porque pra mim cê não representa ninguém. Ixi. Carai. Boa, alto nível essa, hein. Ae. Peripinha. Peripinha. Família. Cês ouviram, cês já sabem como é que funciona. Espero que a votação seja no mesmo nível que foi essa batalha. Firmeza? Pela ordem de rima, barulho para Dois Gordão. Dois Gordão campeão, faça barulho família. Pesadão boladão, freestyle do campeão com meu mano Dois Gordo DJ. Sorta nós. Vai que vai que essa foi linda. Vamos de freestyle. E ae. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ai o pai foi campeão, veja ela com a mão pra cima passando aquela vibe. Vem que tem, vem que tem, vem que tem. Conheço um cara que é da noite. O que? Da madrugada. Freestyle do campeão aqui pra rapaziada. Ele gosta de viver, eu gosto de rimar. Gosto de desenvolver e gosto do jornal pra rimar. Pra mim é bom satisfação Só pra você entender como é que eu faço É central, mas uma vez ganhei Eu mando um salve até pro gordão Como ele tinha falado, essa folhinha Mal uma vez desgoquei Você tá de parabéns, foi fanático Se ganhar terceira, pede música no Fantástico Então tu tá ligado, é a questão que és Cê me ganhou duas, cê fez o que o Guno fez Então tu tá ligado, agora na batida Mas eu falo que tu é um campeão na vida Por isso que eu falo, aqui é na ação E barulho pra vocês, porque nós tudo é campeão Nós tudo é campeão, nunca mandou uma rima feia Peço música no Fantástico, pois gorda é bola cheia Isso aí com toda certeza, eu boto meu heart no beat Se eu ganhar mais uma terceira, vai ser um hat-tree Na moral, batalha central e na moral Isso é a batalha central e na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central e na moral Isso é a batalha central e na moral Isso é a batalha central e na moral A humildade é a essência, o respeito é fundamental Tchau!